Estrutura Partido Democrático, posto administrativo Lauten, Hamutuk, Atos Hatsianolure Simvalu, Simu Posse, onde já metem a estrutura e a base no preparo a amba a eleição presidencial no parlamentar. Vice-secretário-geral Partido Democrático, Nino Pereira, foi posto no juramento da estrutura PD e o município Lauten, posto administrativo Lauten, e a salão parroquia Cristo Liure Lauten, dominggu foi na laisne, tu ir vice-secretário-geral Nino Pereira, tomara depósene a tuha metem a estrutura e a suku no aldeia, o diperparo a eleição presidencial no parlamentar no parlamentar no parlamentar. Tindai dene, nudar tindang espesial no Partido Democrático, tamba BDN a fatig e ambitu celebrasam, o tema que a consolida o Partido Democrático, onde a metem o estado de direito democrático, tamba BDN é um processo consolida, com força o outro do Partido Democrático, e liumam a estrutura assim. Tamba BDN realiza uma tomara de posse, e a posto Lauten para o suku sanul, o ninho 4, sabuto 498, e a mema que a cirurgia firma sirenia, a ato serviço de agliotar e a consolida a força o outro do Partido Democrático, e a posto Lauten, a toco do Nunepe, BD, BD, e a expectativa boa, para a eleição 2023. Tamba BDN, ame a repór teresa, a propenda daprosa do PSOE, a toco daprosa naf joinsha, a toco do Partido Democrático, a espiritu, o dina senelienne, a toco daquatana de serviço, a toco do prensa, a toco daquatana daquatana, a utero de agliotar, a toco do Nunepe, a toco do Nunepe, a toco do Nunepe, a ter Črmado, a firmas sirenia, a toco do Nunepe, a meisham mutuq, a partido democrático. E o imus urgulibo botrira tamba, ia, a geração foi um pouco de confiança no Partido Democrático e o Partido considera que o Partido Democrático seja cuidadoso e acompanhá-lo com a eleição em 2023 e o Partido Democrático se a cara que investe no Partido Democrático vai ter na geração foi um ser. E o Partido Democrático, presidente do Partido Democrático do município de Lauten, Armando dos Santos Hateten, a estrutura de vez que se o ano possui, tem que ser uma casa, quando foi vitória para o Partido Democrático, também tem o ano a geração foi um ser, já que o conflito do interesse ser e arrailaram. Obrigado. Mas ele não tem mais de vida para ele estar anônimo. Olha o que será. E depois o Sirene vai objetar tomando força e dá-lhe. Agora ele está na lá, o filho tem que servir, esse tempo tem que preparar ele no mercado. Também está a Sirene, mas ele não se busca, e dores, mas o que está no armado. Sirene se dá para fazer isso, mas primeiro o Sirene se busca a esta Sirene. É muito importante que o Sirene se tornam, com os seus filhos traz o número de filhos, mas o senhor pode ser que a Sirene se torne o número de filhos de filhos. Então, estamos em torno de dois escolores no Brasil. Este é o Sirene se torne ao conflito. Isso deve ser em torno de um número. Vamos lá para realizar o Gefões do Partido Democrático, e nós vamos fazer isso. Obrigada para a Sirene. Aplausos Aplausos O coordenador é um posado de suco Euquici, Clementino da Costa Garantes e serviço MACAS, o estrutura do município no posto Cira, o direto em Vitória, o Partido Democrático União e o município de Lautem. O estado de Vitória, oバim do município de Lautem e o município do município de Lautem. Onde está Paris? Os caros da lutar, o melhor do município de Lautes do município de Lautem. Oelo que você já fez em Vitória, que eu te adoro. Então um bom dia que vamos nisso só pra dar um bom dia, que a gente vai poder trabalhar com o Paulo. Há um presente Muta que é uma compreensão. Sempre que é uma compreensão, o que eu seria, é um bom dia com a prioridade e uma primeira coisa. Eu polêmio no mundo, mas o que ele fizeram, e eu acho que ele vai fazer uma estratégia de ideologia. Eu coloco em minhas e de todas as pessoas. Um bom diazinho. o programa deles de manhã estes militações relacionados com o governo naquinha durante o seu trabalho o presidente que é uma forma de bom o rosto de guerra a boração a obedeção da boração uma defesa são muitas pessoas também a Anmã e Tedam a mobilização social a companhia一定要 e alguns centíunos o problema é de gente de vida e os teus responsáveis. Obrigado. Obrigado. Ainda que se não gostou do mesmo, é o de pedem-me na minha saúde. Eu tenho que falar pedem-me na minha saúde. Jair Aramana, e aí eu sou o que eu estou aqui, companheiro de um presidente do movimento, para a apresentação da Secretaria de Catarina, e por ano de 2023, né referendo, e aí eu sou um tique, onde eu vou fazer isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.